A gente viu que você tá com um relógio bonito aqui, tio, se eu te mostrar o relógio dele, você compra... Você tá usando o que, Gregor? Esse balato, esse balato. Balato, esse é balato. Pensei que era balato uma região da Itália, né? Ele comprou no Stand Center aqui em São Paulo. Olha, cara, é muito legal a gente começar essa história, como o tio tava falando aí. Pô, querendo ou não, você é um cara jovem e foi um cara assim, skin the game, né? Você sempre foi um cara de se arriscar e a gente gosta, antes de falar das vitórias, é falar dos tropeços. Você, como morava nos Estados Unidos, tava vendo uma história sua e você meio que tomou uma porrada. A primeira porrada foi meio que no ramo imobiliário, você tentou comprar um terreno. Eu queria que você contasse primeiro dos fracassos pra depois a gente chegar no sucesso. Boa. Cara, eu acho que é a trajetória padrão e comum de qualquer empreendedor, dos que têm sucesso e dos que não têm. O que tem em comum entre todos é que você fracassa algumas vezes ao longo do caminho e vai criando casca, né? Eu sempre tive certeza de que eu ia empreender e esse era o tesão que eu tinha. E logo que eu me formei na faculdade, eu fui pros Estados Unidos, comprei um... Entrei de sócio num terreno que um amigo meu tinha comprado em Miami. A gente ia construir umas townhouses ali, umas casas de três andares, geminadas, num bairro que tava começando a bombar. Que hoje, inclusive, é onde tá o escritório da Oak, lá em Miami. E aí, isso era 2014 ali, e quando a Dilma foi reeleita, o dólar deu aquela primeira explodida forte. Eu tava redeado ali até uns 2,5 e o dólar foi a 3,5 e eu tinha pego grana emprestada, né? Com amigo, com vó, com tio, com tudo. No banco não tinha crédito pra tomar dívida, então era só amigo que confiava e família mesmo. Aí vendi, falei, bom, fudeu, vou ter que voltar, paguei quem eu devia, fiz um spreadzinho no dólar. E aí falei, cara, essa é a grana que eu tenho agora pra decidir o que eu vou fazer da minha vida. E aí fui pra Califórnia, depois de ter tomado essa ré. E na Califórnia, sem querer, assim, não é que eu fui pra buscar uma nova rede de alimentação, de alimentação saudável, qualquer coisa, né? Eu fui porque a Califórnia é o berço da formação de cultura de consumo dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, né? Pelo menos era, né? Os caras tão fazendo de tudo pra acabar com a Califórnia, mas era. Skid Row, né? Também lá tá muito triste. Skid Row virou, cara, o negócio tá... Walking Dead, parece. Não, e cresceu muito, né? LA tá complicado, São Francisco nem se fala e o negócio tá feio. Mas tomara que consigam resolver isso nos próximos anos, nas próximas eleições, quem sabe. Boa. E aí, cara, na Califórnia que eu vi que a galera tava louca atrás de alimentação saudável, que o açaí era um negócio que tava começando a bombar de uma maneira super orgânica, assim, nos Estados Unidos, né? A galera indo atrás porque tinha lido e sabia que fazia bem e tal. Tem a cultura do Brasil em jiu-jitsu, né? Também. Que ajuda, né? A galera acaba fomentando. Mas era uma parada já que o americano tava procurando, né? Então, você ia num Walgreens da vida lá e tinha a cápsula de açaí liofilizado porque o cara queria comer, tomar aquilo lá, porque ele sabia que fazia bem e tal. E aí eu comecei e falei, cara, pô, de repente, né? Dá pra padronizar o consumo de açaí, que a gente sabia que dava, porque eu fui nascido e criado aqui no Brasil, e transformar isso em algo que o americano consiga consumir no dia a dia dele, né? Fazer, envelopar com uma puta de uma marca legal e comecei a desenhar a Oak pensando na Califórnia. E aí, cara, tentei começar lá e não consegui também porque, pô, ninguém queria me alugar um imóvel, ninguém queria dar crédito pra comprar nada e tal. Era um moleque que não tinha grana, não tinha histórico e queria vender um negócio que ainda era meio trend, mas a galera, o grosso da população, não conhecia açaí. Então, essa foi a segunda ré que eu acabei tomando antes de começar a Oak de verdade, né? E aí, meio que eu fui forçado a começar a parada no Brasil, porque eu começava no Brasil ou não começava nunca. Então, a gente meio que internacionalizou a Oak ao contrário antes de abrir a primeira loja, né? Eu desenhei tudo, deixei tudo pronto pra abrir nos Estados Unidos, não consegui invertir a ordem dos fatores ali e abrir a primeira loja no Brasil, que também foi difícil de abrir porque eu tentei abrir no shopping em Higienópolis, no Eldorado, no Iguatemi, no Morumbi, no... tem todos que você vai falar. Todo mundo falou não, 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 não. Vende açaí em outros 15 lugares aqui no shopping. Por que você acha que você vai conseguir pagar aluguel de shopping vendendo só açaí e tal? E aí, porra, vai explicar pro cara que você criou um conceito diferente, que é marca, que é branding, que é produto é melhor e tal. E aí eu consegui abrir numa loja no shopping Cidade de São Paulo, num quiosque, porque o shopping tinha acabado de inaugurar e... Perto da Paulista, né? É, bem perto de vocês lá na Jovem Pan. E tinha acabado de inaugurar o shopping, então tinha espaço vago e tava chegando no Natal. Os caras não querem deixar espaço vago no Natal de jeito nenhum. E aí a gente arrumou um ponto lá e meio que, cara, abriu porque foi o que... era o que tinha, sabe? E do dia que a gente abriu, a parada andou bem, assim. A galera entendeu o que a gente tava se propondo a fazer e o negócio decolou. E aí